15 horas e 30 minutos, nesta segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Esta é a segunda chuva de verão, que está vindo pelo sul de Carabatacuba, o céu está preto, e essa chuva no radar promete ser mais extensa e mais duradoura, e pelo tempo que está abafado aqui, eu imagino que essa alfajada vai ser forte. O terceiro, já raios ao fundo, vou dar um giro aqui, do lado ali de Salesópolis, em cima da Serra de Salesópolis, Biritina e Mirim, a Serra do Rodovia dos Camões, está só com negrina lá no alto, aqui do lado direito da Palmeira, da cadeia de adulto lá em cima, que passa, entre digamos, os túneis de subida, e para lá, vai indo, pozo alto, pozo frio, natividade da Serra, e vai indo o Batu. Voltar para onde está vindo a chuva mesmo. E aqui, olha, vai se aproximar aí do Porto Novo, o pessoal do Porto Novo, travessão, viciada, Morro do Algodão, região sul em geral. Já vai sentir. Vamos encontrar o Samarim da Perama, onde vai ser construída, está sendo construída a estrada, né? Estrada Nova, que vai ligar a cara nova em São Sebastião. Estrada Nova, ali está a chuva levada. Vamos olhar, olha, olhava nossas vidas aqui. Ao fundo dá para perceber que já está chovendo já, acho que lá no Shopping já está chovendo. Olha, o relâmpago, o bichinho promete, e o meio. Olha, esse aqui está mais pretão. Com certeza ali vai cair mais chuva. Então, pessoal, agora é semelhante. Continuar aí a tensão dessa chuva, chuva mais forte.